Pessoal, eu vou ensinar vocês a como ativar o modo economia de energia no seu PS5. Então pessoal, primeiramente vamos entrar aqui em configurações, vai clicar em cima dele. Em configurações você vai vir até a opção sistema, vai clicar em cima. Em sistema você vai vir aqui em economia de energia e vai clicar em cima novamente. Aí aqui pessoal tem a primeira opção que é definir o tempo até o PS5 entrar no modo de repouso. Você pode clicar em cima dele. Aí aqui durante a reprodução de mídia, você pode definir aqui o horário após uma hora, duas horas, três horas, quatro horas ou cinco horas. Eu vou colocar aqui só para fazer o vídeo para vocês aqui após uma hora. E aqui durante o jogo, essa configuração aplica-se quando você estiver na tela principal ou quando estiver usando um jogo ou aplicativo. Então você clica aqui também e você pode também definir aqui um horário. Então vou colocar aqui duas horas. Retornando aqui pessoal, tem recursos disponíveis no modo de repouso, que é para fornecer energia para as portas USB. Você pode também definir aqui um tempo. Desativado, três horas ou sempre. Vamos colocar aqui no três horas. E essas outras opções aqui também, se você quiser deixar ligado, eu recomendo. Definir o tempo até os controles serem desligados. Também você pode colocar um tempo aqui definido. Eu sempre gosto de deixar aqui em não desligar. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!